Fala galera, beleza? Boa noite. Estamos com a camiseta que o nosso amigo Valmir, de Natal, de João Pessoa deu para nós. Uma boa noite para vocês. Estamos fazendo esse vídeo curtinho aqui. A gente não vai conseguir responder todos os comentários nos vídeos anteriores. A galera desejando um Feliz Ano Novo para a gente. E a gente está passando aqui para desejar um Feliz 2024 para vocês. Que o Criador cubra de bênção a vida de cada um. Agradecer por mais um ano que passamos juntos. Muito obrigado pela companhia em todas as viagens. Obrigado pela paciência. Às vezes a gente passa alguma informação errada e tenta corrigir depois. Ou, às vezes, alguma palavra fora de contexto pode ficar meio mal interpretada. Português. Português, né? É de menos. Mas, enfim, agradecer por cada um de vocês que acompanha a gente. Um abraço em cada um. Se sintam abraçados pelo casal do Bem de Carona. E agradeço ao Criador pela vida de cada um. Agradecemos, né? Pela vida de cada um. E estou convidando vocês para estar com a gente no próximo ano. No começo do ano agora ela não vai poder viajar, né? Está voltando a fazer o curso e para fazer o estágio. Vai acabar dia 8. Mas, assim que ela terminar tudo lá, daí ela vai voltar a fazer umas viagens com a gente aí. Tá bom? Do fundo do coração, muito obrigado. Feliz 2024. Saúde, trabalho para todos vocês. Que o Criador nos cubra com as suas bênçãos e proteção. Valeu, galera. Tudo de bom. Criador abençoe. Feliz 2024. Estamos juntos aí. Valeu.